Nossa! Uau! Que demais! Essa revista tá tão maravilhoso! Ui! Você tá aí? Eu estou aqui lendo a revista Canção Nova Kids de Setembro e ela está cheia de curiosidade sobre a Bíblia! Quer cadastrar o seu pequeno pra que ele receba todos os meses a revistinha em casa? Então acesse kids.cancionnova.com e clique em Cadastre um Sócio Kids! Revista Canção Nova Kids. Aqui a gente evangeliza brincando! Tchau!